Encontros com Jesus, né? E o tema de hoje é Jesus e a mulher samaritana, tá bom? A gente começa essa história entendendo um pouquinho entre o problema que havia entre judeus e samaritanos. Havia uma desavença entre judeus e samaritanos, né? Eles não se davam, havia uma inimizade profunda entre eles. E Jesus, então, ele conversou com uma mulher samaritana, né? Nesse texto de hoje. Nós vamos ver, então, que ele quebrou muitos preconceitos hoje, né? Olha o verso 4. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então, veja bem, era necessário, né? Jesus precisava passar por aquela cidade. Mas os judeus não gostavam de fazer esse caminho. Não gostavam de passar por dentro de Samaria. Eles tinham uma outra trilha, uma outra rota. E Jesus, então, diz a Bíblia que ele precisava, que era necessário, que ele tinha um compromisso divino. Deus tinha um propósito de Deus nessa conversa. Para um judeu, chega a ser algo estranho. Estranho, Jesus passar por aquele caminho que, para a cidade samaritana, Sicar. Mas é interessante que era necessário, né? Conhecendo um pouquinho aqui do contexto histórico. Se você viu o versículo 6, fala. Estava ali a fonte de Jacó. Cansada a viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Os judeus não contavam as horas como nós. Ah, nove da manhã, meio-dia, duas horas da tarde, três horas da tarde, cinco horas. Eles contavam a hora assim, ó. Quando nascia o sol, eles falavam a hora terceira, nove da manhã. Meio-dia era a hora sexta. E a hora nona era a tarde, três da tarde. Então, quando fala ali, hora sexta, por volta da meio-dia, que Jesus está ali conversando com uma mulher samaritana. E Jesus, então, começa uma conversa com essa mulher. Olha o verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, né? Vamos imaginar a história. Olha, Jesus está decididamente passando por Samaria e quando ele chega ali naquele lugar, ele está com sede. Ele está precisando tomar água. E ele não tem um balde, não tem uma corda, ele é um viajante. E aí ele tem uma mulher lá, né? Uma mulher samaritana. E Jesus fala assim para ela, dá-me de beber. Olha o verso 7. Dá-me de beber. Essa mulher ficou um pouco assustada. Ela falou assim, por que pedes de beber a mim? Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Os judeus não se dão com os samaritanos. Então veja que a mulher reconheceu que Jesus era um judeu. Talvez pela pronúncia das palavras, talvez pela roupa que ele vestia. Então naquela época não era comum um judeu falar com um samaritano. Muito menos um homem falar com uma mulher. Naquela época, assim como hoje países orientais, não pode de repente falar com mulheres em público. Os homens. Imagina então falar com um samaritano, uma mulher samaritana. Então, é uma coisa aqui muito estranha para a época. Um judeu preferia morrer de sede a tomar a água da mão de um samaritano. Muito mais de uma mulher samaritana. Então irmãos, nós vemos aqui que Jesus quebra um preconceito. Um preconceito racial, dois povos. Ah, o meu povo não fala com o seu povo. E mais do que um preconceito racial, uma inclusão da mulher. Uma valorização da mulher. Uma conversa com uma mulher. Interessante o verso 8. Os discípulos de Jesus tinham ido comprar alimentos. Ou seja, Jesus mandou os discípulos comprar alimentos como um santo pretexto para conversar com uma mulher. Talvez porque os discípulos não entenderiam, não aceitariam Jesus conversando com uma mulher. Até mesmo essas barreiras de preconceito precisavam ser quebradas na mente dos discípulos. Se você andar na Bíblia um pouquinho, no verso 27. Fala assim, ó. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que se estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse que perguntas ou porque falas. Mas fala que eles se admiraram. Olha, é tão interessante Jesus Cristo que ele contou uma parábola do samaritano. Não do samaritano, do bom samaritano. Nessa parábola, Jesus fala que um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó. Foi assaltado, foi espancado, foi jogado no chão. Passou um sacerdote judeu, não fez nada. Passou um levita judeu, não fez nada. E passou um samaritano e ajudou. O que Jesus está dizendo? Que essa briga é inútil. Que essa briga entre judeu e samaritano não tem valor. Não é necessário. Jesus veio para trazer união entre os povos. A cor de pele, brancos, negros, todos são irmãos de uma só mesma, mesmo pai. Então Jesus, ele mostra aqui preconceitos sendo quebrados na sua época. Água da vida, versículo 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias. E ele daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com quem tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E bem assim, seus filhos, o seu gado? Jesus aqui, irmãos, vai começar uma conversa com essa mulher. Usando a metáfora da água. Num lugar quente, como era aquela região, a água é uma prioridade da vida, uma preciosidade. E ele, então, usa a comparação da água para falar de salvação. Ao meio dia, tem uma mulher lá buscando água. Ele fala assim, se você, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede? Tu que me pedirias, dá-me de beber. E eu te daria, e ele te daria água viva. Não é? Então, aquela mulher, ela não sabia com quem ela estava conversando. Jesus começa a usar aqui uma estratégia de evangelização. Ele começa a colocar algumas palavras ali naquela conversa. Água da vida. Coisas que não estão falando só de uma água, de um poço. A mulher não entendeu bem. Ela disse, você, por acaso, você é maior do que Jacó. Você, o nosso pai que deu. Ela não está entendendo o assunto. Jesus falou para ela, aqui, verso 13. Afirmou-lhe, Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dar-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. Nem precisa vir aqui buscá-la. Veja a conversa. Jesus estava falando para ela, que aquela água que ela ia todo dia buscar. Era uma água que não satisfazia. Que acabava. É uma água que, limitada, que diminui e desaparece. Verso 14, ele fala. Porém, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Veja que Jesus está colocando aqui nessa conversa, assuntos espirituais. Água viva. Vida eterna. Ele está realmente fazendo uma evangelização com essa mulher. Olha o que ela diz no verso 15. Senhor, dar-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. Nem preciso vir buscar. Ela não estava entendendo nada. Ela queria o quê? Chega de ficar indo lá todo dia buscar água. Me dar dessa água, para que eu não preciso mais ir buscar. Jesus percebe que ela não está entendendo nada. Ele vai aprofundar ainda mais o assunto. Vai tocar na ferida. 16. Disse-lhe a Jesus. Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher. Não tenho marido, replicou Jesus. Bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já tiveste. E esse que agora tens, não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Veja bem, vamos imaginar essa cena aqui. Aquela mulher está sozinha num poço. Não era normal uma mulher ir sozinha num poço. Geralmente ela ia com as amigas. E não é normal buscar meio dia. Buscava água. Buscava tarde. De manhã. O que os comentários, os comentadores da Bíblia falam. Que possivelmente se era uma mulher, uma mulher que era isolada socialmente. Ela era conhecida pelos seus adultérios. Pelos seus divórcios. Era uma mulher excluída. Então ela está ali sozinha no poço de Jacó. Sem ninguém. E como ela não está entendendo nada do assunto. Jesus vai começando a apertar. Chama seu marido. Ah, eu não tenho marido. Verdade. Não tenho marido. Porque o que você está. O que ele fala é isso, né? Já tivesse cinco. Ou seja, ela está agora no sexto marido. Já tivesse cinco. E agora o que você tem não é teu marido. É o sexto casamento. Sexto relacionamento. E ela fala o quê? Vejo que tu és profeta. Aqui ela percebeu que ela não está conversando com uma pessoa comum. Ela vê que aquele homem, água da vida, vida eterna, cinco maridos. Ela começa a ver que aquele homem não é comum. Que aquele homem é alguém diferente. E Jesus está mostrando para ela, irmãos, que ela precisa então mudar de vida. Se arrepender. Jesus está trazendo a tona, a podridão da sua vida. Olha essa frase aqui que eu achei interessante. As pessoas. Até que as pessoas sejam levadas à consciência do seu pecado. Nenhum bem poderá ser feito por elas. Até que elas tenham consciência do seu pecado. Nenhum bem poderá ser feito por elas. Até que o pecador veja a si mesmo como Deus o vê. Ele continuará sem pedir ajuda. A ignorância do pecador leva à negligência de Cristo. A aceitação da sua limitação leva à aproximação de Cristo. É assim na vida. Quando uma pessoa está muito bem. Tem muito dinheiro. Tem muita saúde. Ela fala, para que Deus? Aí quando vem um problema, vem um divórcio. Quando vem um sofrimento, vem uma doença. Aí a gente faz o que? Lembra de Deus. Jesus está tocando numa ferida naquela mulher. Jesus está tocando numa arda vida dela. Para mudar toda a vida dela. Mas é uma feridinha escondida. Aquela mulher, ela tinha uma fraqueza na vida sentimental, emocional, sexual. E ela parece que ela não quer falar sobre isso. Ela muda de assunto. O verso 20, se você perceber o 19 para o 20. Ela muda bruscamente de assunto. Nossos pais adoravam neste monte. Vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas, gente, não está falando sobre isso. Está falando sobre marido. Está falando sobre relacionamento. Está falando sobre água da vida. Daqui a pouco ela fala. Então, nossos pais adoravam aqui e tal. Por quê? A conversa é incômoda. A conversa é chata. A mulher estava tão falante, mas quando tocou na ferida, muda de assunto. Então, irmãos, porque é difícil quando mexe naquela fraqueza da nossa vida. Então, Jesus fala. Tá, você quer falar sobre adoração? Vamos falar de adoração, então. Verso 20. Nossos pais adoravam neste monte. Ela diz. Vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar que deve adorar. Disse Jesus. Mulher, podes crer-me que a hora vem. Quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Deixa eu explicar isso aqui. Vamos devagar aqui. Ela muda de assunto. E ela vem com uma dúvida. Dizendo que os judeus falavam que o lugar de adoração é Jerusalém. Os samaritanos diziam que era Jerizim. Quem está certo? Quem está com a razão? Jesus vai falar o seguinte. Verso 23 e 24. Vem a hora e já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Um dos comentários bíblicos que eu li e eu achei uma explicação interessante aqui sobre essa parte. É assim. Deixa eu explicar para vocês o que Jesus está dizendo. Tem outros entendimentos. Mas eu vou ficar com esse aqui. Os samaritanos. Eles acreditavam só nos cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Só. Eles não tinham os demais livros. Só o Pentateuco. Eles achavam que o resto era invenção dos judeus. Então, para Jesus, os samaritanos, eles adoram somente em espírito. Mas não em verdade. Por que a verdade? Porque não tem a Bíblia completa. Eles não tem o conhecimento completo. Mas eles adoram melhor que os judeus. Porque os judeus, aquela frieza naquela época, achavam-se muito bons, os fariseus. Então Jesus vai dizer que os samaritanos adoravam em espírito. Ou seja, adoravam de coração. Adoravam com liberdade. Adoravam com intensidade. Mas, os judeus adoravam com verdade. Somente com a verdade. Eles tinham todo o Antigo Testamento. Os profetas, os livros poéticos, os salmos, os provérbios, os livros históricos. Então, eles conheciam toda a Bíblia. Eles conheciam todas as escrituras. Então, eles adoravam em verdade. Mas, lhe faltava em espírito. Nos dias de Jesus. Ou seja, o que Jesus está dizendo, o que Ele quer, é a junção entre o entusiasmo, o coração, o espírito e a verdade. O entendimento. A verdadeira adoração. E assim tem que ser o nosso louvor. Em espírito e em verdade. Ou seja, com emoção e com entendimento. Não é só cantar sem saber o que está cantando. E não adianta cantar letras tão bonitas e o coração gelado. Então, é mais ou menos um das explicações que eu achei mais coerente. É que Deus quer, então, que a gente adore em espírito como os samaritanos e em verdade como os judeus. E não importa aonde fosse isso. Gerazim, Jerusalém. Qualquer lugar em espírito e em verdade. Então, Ele responde, né? Essa dúvida para a mulher. Hoje é um pouquinho longo o texto, tá? Nós vamos já indo aqui para a parte final. Mas, tenha um pouquinho da paciência. Ele vai avançar na conversa. Verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Há de vir, né? Chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha o que disse Jesus agora. Eu sou. Eu que falo contigo. Ele estava tentando, desde aquele começo da conversa, mostrar para ela que Ele é o Messias. Ele é o Salvador. Ele é a água da vida. Quem beber daquela água vai jorrar para a vida eterna. Mas, ela não entendia nada. Ele tocou na ferida. Tocou na área emocional dela. Muitos relacionamentos errados. E agora, saindo da conversa, da dúvida dela, né? Do lugar correto. Ele entra agora de novo. Eu sou o Messias. Interessante aqui. Eu sou. É o que Deus falou para Moisés, lá em Êxodo. Moisés está lá, andando lá no deserto. Aparece Deus para ele. Quem é você? Eu sou. Eu sou. Simplesmente, né? Eu sou. Então, é isso. Jesus é Deus. Eu sou o que sou. Vai aparecer nove vezes em João. Jesus falando. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor. Que coisa linda. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Então, ele diz para a mulher. Eu sou aquele que você espera. Ah, porque vai vir o Messias. Eu sou ele. Eu cheguei. A mulher naquela hora, ela ouviu isso. Verso 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi a cidade de aqueles homens. Verso 29. Vinde comigo e vende um homem que me disse tudo quando tenho feito as coisas erradas. Será este, porventura, o Cristo? Irmãos. O que era o cântaro? Era a ferramenta de trabalho dela. Ela larga aquele trem lá. Larga e vai embora. Por quê? Porque algo mexe com ela. Algo a impressiona. E ela, então, eu coloquei aqui. Ela vira uma missionária. Verso 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi a cidade de aqueles homens. O que ela fala. Vinde comigo e vende um homem. Ela está chamando. Olha o verso 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aquela pecadora. Seis maridos. Cinco e mais um que estava agora. Agora é uma missionária. Agora ela quer anunciar Jesus. Que coisa linda. Deixou o seu cântaro. Agora algo mais importante para ela. Ela encontrou a água da vida. Queria saciar a sua alma e os seus amigos. Ela foi anunciar. E olha o verso 30. Saíram, pois, e vieram. As pessoas vieram. Interessante, né? Já estou indo para o final aqui. A conversa começou como Jesus, um simples viajante, pedindo água. Depois, ela chamou ele de profeta. Vejo que tu és profeta. E agora ela diz. Venham ver o salvador do mundo. Verso 42 vai dizer isso. 42, você pode ver na sua Bíblia. Lá no 42. E diziam a mulher. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos. Mas porque nós mesmos temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Que coisa linda. Que transformação. E aqui, o último. Indo para o finalzinho aqui. Aquela briga entre samaritano e judeus é diferente. Mudou. 39. Muitos samaritano daquela cidade. Creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse. Tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus. Pediam-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali dois dias. Olha isso, gente. Aquela briga acabou. Jesus ficou hospedado entre os samaritanos durante dois dias. Porque agora os samaritanos não queriam só vê-lo. Queriam ter comunhão. Queriam ter convivência. Queriam ter relacionamento com Jesus. Que história maravilhosa. E eu encerro com esse versículo. Que ele é o salvador do mundo. Muitos outros creram nele. Olha isso. Muitos outros, por causa da sua palavra, da mulher. E diziam a mulher. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos. Mas porque nós mesmos temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente salvador do mundo. Eu encerro. Os discípulos voltaram lá do mercado, do shopping de Israel. Cheio de pães. A mulher voltou trazendo tantas pessoas para conhecer Jesus. Os discípulos voltaram criticando. Mestre, está falando com a mulher? Aquela mulher voltou trazendo tantos amigos. E esses amigos diziam, este é o salvador do mundo. Que lição. Que lição para os discípulos. Que lição para nós. Que história tão maravilhosa de um encontro com Jesus.